Ó rio ligeiro, por que vais assim tão ligeiro ao mar tuas águas levar? O mar é um devora-rio, e nele rio não mais serás, serás mar, eternamente mar. Madrugada vazia, lua no céu, vento assulado balança o tempo, rua estreita sem vulto que passa, banco sem gente, casa sombria, de longe eu percebo, ninguém, a rua dorme, vou dormir também. Cabelos brancos, cabelos meus, tudo que sou, tudo que tenho, é teu, tua minha alma, teus meus pensamentos, os meus sentimentos, tudo é teu, tua minha vida, tua, toda tua, sou eu. Outrora nasceu um mar, outrora nasceu alguém, ambos cresceram, no mar esse alguém penetrou, no mar esse alguém navegou, no mar esse alguém se perdeu, e o mar chorou, e para o fundo do mar, o mar esse alguém levou. Poemas de Flora Egídio Tomé, do livro Sirros. Apoemas de Flora Egídio Tomé, do livro.